Deixe esta paixão me queimar O sangue ferver, transbordar o meu prazer No corpo de Carolina Quero camalugar a noite inteira Contar serra de vanceira E manhar no seu riacho Vou fazer corbelha de estrelas Vou pedir perdão, mas quero tê-la Morrendo de amor no meu abraço Carolina, Carolina Tão menina, tão mulher Carolina, Carolina Flor do campo Vem querer Tu és o meu sonho bonito Meu riso, meu pranto, meu grito Pegado nas graves do medo Se não tem você Quero camalugar a noite inteira Cortar serra de vanceira E manhar no seu riacho Vou fazer corbelha de estrelas Vou pedir perdão, mas quero tê-la Morrendo de amor no meu abraço Carolina, Carolina Carolina, Carolina Tão menina, tão mulher Carolina, Carolina Flor do campo Flor do campo Vem querer Vem querer Vemolved sete-la Vemburger sete-la Vem querer Vemiere sete-la